Rádio Revolução, uma rádio que é louca por você. Finalmente, pede que seja feliz do seu tempo para o Carnaval de 2004. O Edo e lá o Baonho agiram a ser traz. Vamos estar aqui com o Carlitos, né, que venceu a próxima disputa e quer falar da felicidade. Felicidade muito grande, primeiro de fazer parte desse grande xerê que é a Casa do Império Serrano, uma casa de preceitos, de fundamentos, de ancestralidade, né, e estar compondo o samba com figuras incríveis do Império Serrano, como São Luiz Machado, Carlos Sena, toda a parceria, né, personagens, compositores que me inspiraram, sempre fui fã e hoje poder estar junto com eles e toda a parceria realmente está sendo incrível, está sendo magnífico e ser campeão do Império Serrano é sempre uma honra muito grande, que é a minha escola, é a majestade que reina no meu coração. Ô Carlitos, como é que você falasse, tem a importância com você ter a parceria, uma lenda imperiana como a Luiz Machado? A Luiz Machado é, como você falou, é uma lenda, é uma lenda que inspira, é uma lenda que consegue ganhar o seu décimo sexto ano, eu acho que é um compositor que mais conseguiu conversar e se conectar com o imperiano, né, desde 1952, que foi a chegada de São Luiz Machado dentro do Império Serrano, até hoje, 2023, a gente deu o São Luiz aí se conectando, se reinventando e com a capacidade incrível de compor mais e mais para o Império Serrano. Você falou com o Luiz Machado, ele ganhou o seu décimo sexto ano, e você? Esse está sendo o meu segundo samba, estou sendo bicampeão no Império Serrano e estou muito feliz por isso, quero continuar, persistir, mas o objetivo maior é colocar o Império Serrano no grupo especial, voltar ao nosso lugar, fazer um grande desfile com o samba que hoje foi escolhido aqui, pela presidência, por todos os segmentos do Império Serrano. Bom, Carlito, Raio da Revolução, agradece mais o pessoal da sua fonte, desde antes da sorte, seu sucesso no Império Serrano, que vai ser a última escola que vai encerrar o Império Serrano, como você falou, retornando ao grupo especial para o Carnaval de 2025, e o Lu, o Baioná, as giras dos ancestrais, e o João Aristóteles, proteja o Império Serrano. Axé!